Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estou aqui para mais um Larisse Responde e hoje eu vim responder uma dúvida que foi uma sugestão de uma inscrita em um dos últimos vídeos de Larisse Responde aqui no canal e eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. Então, nesse comentário, a inscrita sugeriu que eu explicasse como funciona você potencializar máscaras com óleos versus ampolas e também expliquei a eficácia de cada um deles nessa questão de potencializar. Então, primeiramente, eu quero explicar para vocês o que significa isso de potencializar uma máscara. Isso surgiu com base nas receitinhas caseiras, onde você pegava uma máscara que você já tem, uma máscara que não era tão boa para o seu cabelo, que não te dava um resultado tão bom e aí você adicionava a uma parte dessa máscara, não diretamente ao pote, algum ingrediente. Começou com as receitas caseiras, só que aí também tem várias opções no mercado com umas ampolazinhas, tanto umas que são tipo booster, vou deixar aparecendo a imagem aí para vocês, como também aquelas mais tradicionais que a gente conhece como da Skaff, da Vita Seva, entre outras marcas. Então, resumidamente, potencializar uma máscara significa você adicionar alguma coisa a uma parte daquela máscara, uma porção daquela máscara, para tornar o resultado dela melhor, melhor para o seu cabelo, o resultado daquele produto mais potente. E aí, muitas pessoas acabaram meio que não entendendo como isso funciona e pegando qualquer máscara para fazer essa questão de potencializar. E eu já falei para vocês que eu não acho isso muito correto. Eu acho que o ideal é você pegar uma máscara que não te dá um resultado tão bom, porque aí sim você vai poder saber diferenciar se aquilo que você está adicionando à sua máscara está fazendo efeito, porque às vezes você já tem uma máscara relativamente boa e você meio que perde tempo adicionando coisas a ela e o resultado dela não fica melhor, fica tipo a mesma coisa. Então, é interessante você potencializar, né? Você melhora a eficácia da máscara, no caso de máscaras que não te dão um resultado tão bom, ou no caso de máscaras muito baratinhas que você quer deixar o resultado dela mais potente, mais profissional. Então, agora eu vou diferenciar para vocês as ampolas dos olhos vegetais. Começando com os olhos vegetais, eu já abordei isso em vários vídeos para vocês também aqui no canal. Um óleo vegetal é um óleo que é 100% à base de apenas um óleo. Um óleo que é 100% vegetal, ele é composto, ele é formado por apenas um óleo. Por exemplo, óleo de coco é um óleo 100% vegetal, só de coco. Óleo de rícino, óleo 100% vegetal, só de rícino. Existem no mercado alguns óleos que vêm lá, tipo óleo de coco, só que não chega a ser 100% vegetal, porque na composição daquele óleo tem tipo conservantes, ou às vezes até mais de um óleo na fórmula, só que como o óleo de coco vem em maior quantidade, o óleo de rícino, o que for, vem em maior quantidade, eles colocam na frente da embalagem. Então, sempre é interessante você ler a lista de ingredientes para saber se aquele óleo que você está comprando, ele é 100% vegetal. Só que tem formas também de você potencializar as suas máscaras usando óleos que não são 100% vegetais, tipo esses de mercado, que às vezes podem até conter parafina, ou silicone. Enfim, os óleos vegetais são essa classe de óleos muito utilizados no cabelo, muito utilizados há muito tempo, tipo, muitas avós, se vocês perguntarem às avós de vocês, às mães, elas vão ter utilizado óleo de coco ou algum outro óleo vegetal no cabelo para fazer o tratamento ser melhor, para potencializar o tratamento. Já no caso das ampolas, as ampolas de tratamento, elas possuem uma composição, assim, digamos, mais elaborada, porém não necessariamente melhor do que os óleos. Eu digo mais elaborada porque um óleo vegetal, ele pode ser composto, né, só pelo óleo, tipo, só óleo de coco. Já as ampolas, elas nunca vão conter apenas um ingrediente. Na maioria das vezes, vem silicones, conservantes, parafina líquida, aí vem lá uma ceramida, uma queratina hidrolisada, semidilino, que é muito comum. Então, uma ampola é como se fosse, assim, um produto que na formulação dele tem contido várias coisas, e com certeza tem lá conservantes, tem algum silicone, alguma coisa do tipo, e a função delas é ser utilizada pura no cabelo. Você pode utilizar, tipo, só uma ampola para hidratar o seu cabelo depois do shampoo, como também tem essa outra opção de você usar misturando com máscara de tratamento, ou com o seu condicionador, ou tem umas que é até para utilizar no shampoo, para potencializar o efeito daquele produto. E as ampolas, como eu falei para vocês, tem de ingredientes variados, eu já achei muito daquelas pequenininhas ceramidas, tem aloe vera, as mais comuns são semidilino, que eu encontro. E eu já fiz para vocês também aqui no canal uma receita caseira, que eu utilizava muito no começo dos meus cuidados, né, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, utilizando iamasterol, leite de coco e uma ampolazinha da marca Beladona, que ela tem uma composição, assim, na minha opinião, mais elaborada, e melhor do que outras ampolas que eu já testei. Então, entendida a diferença entre as ampolas e o uso de óleos vegetais no cabelo, eu vou falar agora para vocês a minha opinião sobre o que eu acho com relação à eficácia de cada um desses, quando adicionada a máscara de tratamento, condicionador, ou ao produto que for. Na minha opinião, os óleos vegetais, eles são mais potentes para você utilizar em uma máscara ou a uma receitinha caseira, porque o óleo, quando ele é 100% vegetal, ele tem maior capacidade de penetrar profundamente na fibra capilar, e tratar profundamente os fios. Claro que, como eu já falei para vocês aqui no canal, não são todos os óleos vegetais que conseguem penetrar e tratar profundamente, recuperar o fio, mas a maioria dos óleos consegue ultrapassar, pelo menos, a barreira das cutículas e dar um tratamento melhor para o cabelo. Já no caso dessas ampolas, a tecnologia delas, digamos assim, é mais inferior. Tanto é que, pelo preço, a gente já dá para perceber. Tipo, uma ampulazinha, acho que o mais caro que eu já paguei foi 3 e pouco, quase 4 reais, em uma ampulazinha dessas para utilizar, né? Junto com a máscara de tratamento. E de todas as ampolas que eu já testei, a melhor, que mais deu resultado para o meu cabelo, além dessa da Beladona, que eu utilizava junto com outros ingredientes, foi uma de semidilino. Agora tem que ser a ampula de semidilino pura, sabe? Que vem só o semidilino, que é o óleo de linhaça, junto com alguns conservantes, mas sem nenhuma parafina. No caso das ampolas, quando elas têm parafina, na minha opinião, meio que o resultado, a potência delas é reduzida. Porque o produto já é bem baratinho, já tem uma concentração baixa daqueles ingredientes, e ainda vem uma parafina para meio que atrapalhar o efeito daquela ampula no cabelo, sabe? Então, quando vocês forem procurar uma ampula para tratamento do cabelo de vocês, optem pela composição mais pura, ou seja, com um ativo ou dois, mas que não continha parafina. Eu já falei para vocês que eu sou super a favor de petrolatos. E eles vêm na composição de alguma máscara, junto com outros ativos de tratamento. Mas a composição da máscara, no geral, ela tem que ser rica, e aí o petrolato, ele não atrapalha de modo algum. Só que nesse caso das ampolas, por ser uma composição bem simples, bem fraca, assim, ingredientes, quando vem a parafina, na maioria das vezes, ela está lá em primeiro na fórmula, então a quantidade dela é alta, e aí sim essa ampula não vai oferecer nenhum tipo de tratamento, assim, potente para os fios. E para comprovar isso que eu estou falando para vocês, eu lembro que quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, quando eu comecei a fazer receitas caseiras sem usar o cronograma capilar na minha rotina de cuidados, eu tinha comprado uma ampulazinha de mercado, e eu fui utilizar ela da marca Skaff, eu não lembro qual era daquelas que tem na frente, né, porque tem vários tipos de indicação de uso. E aí a que eu utilizei, eu não lembro, mas ela tinha bastante parafina na fórmula, só que eu não entendia depois que eu fui pesquisar e saber disso. E aí uma das formas de utilizar era depois do shampoo, como se fosse uma hidratação. E aí eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, depois apliquei a ampula, aguardei lá o tempo, né, que a marca indicava, e enxaguei meu cabelo. E eu senti o meu cabelo super, super oleoso, sabe? Ficou muito pesado, encebado. Eu apliquei a ampula toda, só na extensão do fio, ele ficou com um aspecto muito encebado. Aí eu voltei para o tanque para lavar meu cabelo, enxaguei o cabelo, e mesmo assim ainda ficava com aquele aspecto, sabe, oleoso, como se eu tivesse, tipo, aplicado um óleo, assim, vegetal, mas eu senti como se fosse meio que a parafina líquida, sabe mesmo, no fio que eu não conseguia tirar, ficava aquele aspecto de quando a gente passa parafina, não sei se vocês usam para tomar banho de lua, que fica como se fosse um filme, assim, em volta do corpo, pois eu senti como se fosse aquilo no meu cabelo. E aí eu precisei lavar meu cabelo três vezes com shampoo, aplicando shampoo diretamente na extensão, para conseguir meio que remover esse filme da parafina, e deixar o meu cabelo leve e soltinho de novo. Ressecou bastante, mas depois eu consegui recuperar. Então, resumidamente para vocês, na minha opinião, os óleos vegetais, eles são mais potentes para você adicionar a máscara para melhorar a potência delas para tratar o seu cabelo. Só que tem pessoas que, como não se dão, né, com óleos vegetais, não gostam de utilizar, tem essa opção das ampolas, que são boas também, mas são alguns casos de ampolas que, na minha opinião, são boas, especialmente essa de semidilir. Então era isso que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, deixe aqui embaixo de ações que os próximos Larisse responde. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!